Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de Mortal Kombat 11, dessa vez para falar dos dois personagens recém revelados, Devorah ou a brasileirã do Devorah e o Cabal, ambos revelados, ambos não, o Cabal foi revelado no Combat Cast e a Devorah foi revelada em um evento da Microsoft, vamos conferir pessoal? Só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal. E durante o Inside Xbox, o evento da Microsoft, foi revelado que a Devorah vai integrar a lista de personagens do Mortal Kombat 11, ela que matou a Melina, é uma vilã e é a mulher inseto, usa os insetos dentro dela como forma de ataque, apareceu no Mortal Kombat 10 em 2015 e ela não poderia ficar de fora, já que ela cumpriu esse papel importante dentro da trama do MK, os fãs reclamaram um pouco, a galera fica dividida quando pinta o nome dela né, parte gosta e parte não gosta, mas a parte que não gosta acho que é maior. Eu acho que a galera ficou grilada, a comunidade, parte da comunidade eu digo por conta que o Ed Boon disse que a gente iria ver vários personagens queridos, vários fan favorites, os personagens favoritos dos fãs e parece né, a lista está diminuindo cada vez mais, a gente fica imaginando que a gente vai ter esses personagens através de DLC, pagando mais. Agora um personagem que chegou e deixou todo mundo feliz foi o Cabal, eles disseram durante o Kombatcast que o Cabal dessa vez ao contrário de outras vezes, segundo eles vai ser um personagem mais simples da gente jogar, a gente percebe que ele tem um alcance monstro fora a velocidade e alguns golpes interessantes. You look familiar. Our paths crossed years ago, Cabal. I'd never forget a fight. Fight. ! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.